E fala galerinha, tudo beleza? Franca aqui na área pra mais um videozão aí no canal e hoje segunda-feira já vamos aqui iniciar falando dos principais lançamentos de jogos que vai acontecer entre os dias 6 e 10 de novembro, que vai chegar aí pro PC e também para consoles, então já chega de conversa e vamos aí para o que interessa que são os lançamentos e eu já começo com o The Invincible que chega hoje dia 6 aí somente para as plataformas atuais, sendo PS5, Xbox Series S e X e também o PC e se trata de um jogo de aventura com ficção científica que promete muita ação durante a sua jogatina e você vai controlar nesse game a bióloga especializada em vida espacial, que embarcou aí para o planeta chamado Regis III para poder investigar o ecossistema de lá, Entretanto, ao chegar em seu destino, sua tripulação some misteriosamente enquanto começa a vivenciar também fenômenos que envolvem a vida e a morte. Esse game parece ser bem promissor e quem está por trás aqui desse jogo é uma equipe que antes trabalhava na CD Projekt Red, então parece que teremos um AAA chegando aí, é o mínimo que a gente espera. E no dia 7 de novembro, no dia seguinte, vai ser lançado um jogo chamado Nickelodeon How Star Brawl 2, que dá sequência ao primeiro jogo aí da franquia, que será lançado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X, Nintendo Switch e por fim o PC. E para quem não conhece, se trata de um jogo bem frenético em 2D, que traz aquela pegada mais de arcade e claro com os principais aí personagens do mundo de Nickelodeon, que seriam aí os desenhos animados que vai desde o Bob Esponja até Tartarugas Ninjas. E um diferencial desse novo jogo é que além dos modos tradicionais de luta, você também vai contar agora com o modo campanha, onde será preciso vencer batalhas e derrotar por fim o Vlad Plasmius, um vilão bem tradicional aí da franquia. O jogo já está em pré-venda também, saindo com valores a partir de R$ 249,00. E agora temos aí um dos jogos mais aguardados da semana, Like a Dragon Gaiden, que será lançado para PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series no dia 9 de novembro, sendo aí mais um jogo que deriva da franquia Yakuza. Porém, a história desse game se passa após os acontecimentos do Yakuza 6 The Song of Life. E assim como nos outros jogos da franquia, ele terá uma mecânica que mistura elementos de RPG e ação, além, claro, das centenas de missões secundárias que variam aí desde atividades para evoluir o seu personagem, até mesmo aí minigames divertidos também, diga-se de passagem. O jogo já está em pré-venda por R$ 249,00 e vai chegar de graça no dia do seu lançamento para os assinantes do serviço Xbox Game Pass. E para fechar aqui a nossa semana de lançamentos, no dia 10 de novembro, será lançado de forma geral o jogo Call of Duty Modern Warfare 3. Lembrando que quem fez a pré-venda já está jogando modo campanha single player desde o dia 1º de novembro, porém o lançamento completo só vai acontecer mesmo no dia 10, chegando aí para PS5, PS4, Xbox Series SX, Xbox One e PC. E o que antes era para ser uma DLC, agora virou um jogo completo. Porém, quem está jogando a campanha aí single player reclamou bastante. E não é para menos, pois se trata de uma das campanhas mais curtas que esse jogo já teve, tendo em média de 3 a 4 horas de duração. Bom, agora é esperar aí para ver se o modo online vai salvar o jogo. E caso ainda você queira comprar o game, ele já está aí em pré-venda, saindo por R$ 299,00. Bom, galerinha, para o vídeo não ficar muito longo, como sempre vou deixar para vocês aqui passando aí na tela todos os jogos que estão programados para serem lançados essa semana. Dá uma pausa aí e confere data por data com calma. Lembrando que até o momento que foi gravado esse vídeo, as datas de lançamento seguem confirmadas, mas isso aí pode mudar no decorrer da semana, então fique ligado aqui que sempre eu trago as novidades para vocês no canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Ah, e lembrando-se, caso você for comprar algo aí na Shopee, utilize o meu link no primeiro comentário fixado, pois assim você ajuda a monetizar aqui esse canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui!